A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só Tu és meu Deus Tens a sublime inocência No olhar da criança E no dia a dia da vida És a esperança De um barco que vai Para o mar Mas que espera voltar E que amanhã Novamente o sol Brilhará Tens Tens em Tuas mãos Uma mina De ricos tesouros Mais preciosos que a prata Mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só Tu és E só Tu és E só Tu és Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Feliz Adcampo Total